Namastê, gente! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal ABSL Wattika. Aqui eu sou o professor Paul Guas e me proponho a ler e interpretar com as devidas limitações O Livro dos Espíritos, o capítulo O Sono e os Sonhos. E aí, gente, a gente está conversando atualmente sobre os sonâmbulos, sonambulismo, especificidades a respeito desse assunto Trazidas principalmente pelos Espíritos. Por quê? Porque a obra que a gente usa para poder conversar Para bater o nosso bate-papo aqui, é o Livro dos Espíritos. São questões elaboradas pelo pedagogo Allan Kardec e respondidas pelos Espíritos De acordo com a metodologia que utilizou-se na época. Não esqueçam, aliás, lembrem-se. Final do século XVIII e início do século XX. Então, em cento e poucos anos, a população, as pessoas, os seres humanos evoluíram. Então, nem tudo pode ser colocado ao pé da letra aqui. Tá bom? Mas, na essência, gente, pelo visto, eu tenho conversado bastante com a dona Gê, minha esposa, que tem uma experiência no plano espiritual muito interessante, e geralmente batem, viu? As informações que a gente traz aqui. Geralmente batem com a realidade, porque ela é, ela experiencia mesmo, né? É, podemos dizer que ela é a nossa fonte de informações fidedignas, tá? Dona Gê, minha esposa. Beijo, dona Gê. Te amo, querida. Vamos continuar, então? Vamos continuar aqui? Olha, agora a pergunta é a 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a terra, fala sinceramente, não o prende o instinto de conservação? Isso nós conversamos ontem já, né, gente? Então, isso a gente já falou ontem. Mas vamos repetir aqui, ó. Isso depende do grau de depuração do espírito. Vendo que sua posição futura é melhor que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prendem a terra. E, rapidamente, o professor Povas citou ontem a questão do karma, né? O karma é assim, é o... Para quem lembra um pouco da contabilidade, é o passivo e é o ativo de cada um de nós. Se o nosso passivo estiver muito alto, o nosso ativo não estiver tão legal, a gente precisa inverter esse jogo. Ou seja, nos concentrarmos em ações potencialmente boas para que se inverta esse jogo. Enquanto o passivo se mantiver aqui no alto e o ativo baixo, fatalmente a pessoa vai precisar equilibrar essa conta. E, de preferência, que o ativo seja maior que o passivo. Para merecer seguir para planos mais desenvolvidos, onde a energia quântica prepondera. Ou seja, onde em espírito, em energia, em quarks, a pessoa consiga viver com outros que estão na mesma frequência vibratória. Tá bom? E aí não adianta o sonâmbulo queimar a etapa que não vai conseguir. Ele tem karma igual todo mundo, ele tem passivo igual todo mundo. O ativo a gente constrói também com ações, com pensamentos, com sentimentos bons, né? Não desejando apenas tudo para si, lembrando que nós vivemos em sociedade e nós evoluímos em sociedade. Então, quando nós praticamos boas ações para terceiros, a gente está em sintonia com o plano espiritual. Nosso ativo, nosso karma positivo, se quiser chamar assim, aumenta. E aí nós vamos merecendo gradativamente a nossa estada em um plano, em um planeta mais evoluído do que esse aqui. Caso contrário, ou voltaremos para cá quando desencarnarmos e reencarnarmos, sabe Deus quando? Ou então, nós reencarnaremos também em planetas inferiores ao planeta Terra, gente. A Terra está se transformando já, não sei se vocês perceberam. A gente fica atento nisso aí, tem muitas catástrofes acontecendo no planeta. Isso é o quê? O planeta Terra, ele é vivo. É uma forma do planeta Terra dizer, meu, ou vocês me conservam ou então vocês vão vazar daqui. Tá bom? Então, essencialmente foi isso, tá? Se não concordam, coloquem aí nos comentários, gente. A gente conversa a respeito. Tem um canal que a gente acompanha, é Verônica Pedroso. E ela sempre fala, é o canal de bate-papo, aqui a gente é uma comunidade e aqui também pode ser, tá bom, gente? Coloca aí, fiquem à vontade para colocar o que vocês desejarem, tá? Vamos seguir? Vamos lá. Agora é a 442. Se o estático fosse abandonado a si mesmo, poderia sua alma deixar o corpo definitivamente? Sim, ele pode morrer. Por isso, é necessário chamá-lo, apelando a tudo quanto possa ligá-lo aqui, principalmente fazendo-o ver que ele quebraria a cadeia que o prende à Terra. Este seria o meio de não ficar lá onde vê que seria feliz. Então, assim, a gente já citou aqui. Lembrando, né, gente, que o estático é o sonâmbulo aprimorado. Ele faz um desdobramento diferenciado. A gente não conhece, o professor Paulo não conhece. Mas, se alguém conhecer, dá um toque aí, coloca aí abaixo. Então, o estático, ele quer ficar lá. Ele se encanta com os lugares que ele visita quando está em desdobramento. Ele se encanta, porque o corpo está ali. O corpo está ali andando, mas, eventualmente, o espírito está vivenciando situações. Situações etéricas. E aí ele quer ficar lá. Então, cabe a nós, que sabemos essa questão do karma, do ativo e do passivo, chamarmos com cuidado. Minha esposa mesmo já orientou a respeito disso. Dona G já orientou. Ela falou, olha, aconteceu um caso e a gente interviu dessa forma, conduzindo pacificamente aquele corpo ao local de repouso, para não chocá-lo devagarinho, com cuidado e tal. Tá bom? É uma forma de mantê-lo aqui, porque não adianta. Ele vai precisar seguir as mesmas regras que todo mundo. Não é porque ele tem essa faculdade diferenciada que ele é melhor que ninguém, não, gente. Ele tem débito igual a todo mundo. E aí, o sonâmbulo, aprimorado, os espíritos estão chamando de extático, tá bom? Ou estático. E aí, para encerrar, a pergunta 443. Há coisas que o extático pretende ver e que, evidentemente, são produto da imaginação ferida pelas crenças e pelos preconceitos terrenos. Assim, nem tudo quanto ele vê é real. Aquilo que vê é real para ele. Como? Isso é a resposta dos espíritos, né? Como, porém, seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver as coisas à sua maneira, ou melhor dito, exprimi-las numa linguagem apropriada aos seus preconceitos e às ideias de que se acha imbuído, ou ainda pode exprimi-las segundo os vossos preconceitos e ideias, a fim de melhor fazer-se compreender. É, sobretudo, neste sentido que pode errar. Então, assim, minha esposa, ainda ontem, me comentou que os mundos, os planetas desenvolvidos, a impressão é que não tem poeira, o silêncio predomina, e o asfalto é tudo limpinho, tudo bonitinho, sabe? Tem terra, mas é uma coisa mais organizada. Ou seja, ela falou que realmente, e ela conversou, conversa com as pessoas, o extático também, a mesma coisa, ele vê aquilo e não quer voltar, né? Agora, lembrem-se da memória onírica, a memória onde você armazena vivências, informações derivadas de vivências ocorridas no plano espiritual, o extático, o sonâmbulo extático, também tem a memória onírica. E aí, se a memória onírica dele for desenvolvida, ele tem detalhes para compartilhar com a gente, mesmo que limitadamente. Por quê? Porque nós estamos ligados ao planeta material, e aqui tudo é limitado. No plano espiritual mais evoluído, mais desenvolvido, não tem nada de limitação. Deve ter algumas, né, gente? Mas muito menos do que aqui, tá bom? Então, estão dizendo aqui, poxa, ele viu coisas lá e tal, e aí não fala direito, e não fala mesmo. Por quê? Porque a memória onírica precisa ser trabalhada de todos nós, né? Quem aqui já ouviu falar na universidade, ou mesmo na academia, né, pesquisas, e até o ensino básico aí, alguém já ouviu falar de memória onírica? Coloca pra gente. Eu ouvi falar que a memória onírica é a tal coisa. Coloca. Ou então nunca ouviu falar. Participa aí, gente. Tá bom? Então, e mesmo quando lembra, a linguagem é limitada, né? A linguagem é limitada. Nós somos limitados, gente. Nosso estado atômico é um estado material, um estado grosseiro. Sabe? Segundo o que comentam no meio esotérico, a nossa galáxia, a Via Láctea, né? O Dr. Caio, inclusive, recentemente, Pedro, é Via Láctea, né? Falei, sim, Dr. Caio. É Via Láctea. Então, nossa galáxia, os planetas que compõem nossa galáxia, são todos limitados. O universo é muito extenso, gente. O universo é composto de milhares de galáxias. Então, é isso, gente, por hoje, tá? Obrigado aí por acompanhar o professor Pobas. Estamos juntos. Tá legal? Então, fiquem com Deus. Excelente dia para todos, tá bom? E namastê, gente. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau, pessoal.